A Bíblia Sagrada indica que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios conforme escrito em Daniel 9, 27. O apóstolo Paulo também o menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus, conforme a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olá gente querida, olá gente amiga deste canal, é um prazer tê-los conosco aqui, você é muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que sempre está trazendo para você notícias do dia, fatos do dia, a luz da palavra de Deus sempre informando você, isso mesmo. E a notícia de hoje diz respeito a vários noticiários, canais de comunicação israelenses que têm noticiado o início da construção do terceiro templo, isso mesmo, início da construção do terceiro templo, vamos explicar direitinho isso para você e dizer que isso é muito importante, é mais um dos cumprimentos das profecias bíblicas e indica que estamos mais próximos do fim do que nunca. Vamos falar sobre isso, mas antes não se esqueça, deixar aí o seu like, mais do que isso, deixar também a sua inscrição feita, fazer a sua inscrição, ativar o sininho das notificações e ao final compartilhar para dar aquela força para o canal, isso mesmo, isso nos incentiva a continuação do nosso trabalho. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês na íntegra a notícia que saiu em vários noticiários, em vários sites israelenses, nós estamos sempre acompanhando esses noticiários, esses sites, tá? E esta foi publicada também no Israel 365 News Post, um noticiário de muita credibilidade e que eu estou sempre aqui trazendo notícias para você. Diz assim, olha só, a manchete inicia assim, judeus começam a construir o terceiro templo no dia da independência de Israel, e olha só o que diz a notícia, enquanto a maioria dos israelenses comemorava o dia da independência fazendo churrasco em família, um pequeno grupo se reuniu na cidade velha de Jerusalém e começou a remover pedras, preparando-as para serem usadas na construção do terceiro templo profetizado. O evento foi organizado pelo rabino Arié Lippor, que o imaginou a caminho do funeral do rabino Shaim Kanieves em março. Lippor sobe ao monte do templo diariamente, quando a polícia israelense permite a entrada de judeus. Mas estava deliberando com o amigo o que era mais importante, assistir ao funeral de um tzadik judeu justo ou subir ao monte do templo. E para homenagear o rabino Kanieves, ele e um amigo estavam aprendendo uma regra haláshica, lei de Torá, escrita pelo rabino Kanieves, na qual ele afirmava que as pedras do templo deveriam ser cortadas pelos judeus com a intenção de honrar o nome de Deus. E abre parênteses, diz assim, temos uma mitzvah, mandamento da Torá, para construir o templo. Esta mitzvah não é condicional ou limitada ao tempo. Temos essa exigência em todos os momentos. Portanto, é uma pena que não estejamos ativamente engajados nisso. Neste momento, é politicamente complicado para nós começarmos a construir no monte do templo. Mas isso não nos isenta dessa mitzvah. E o rabino Lippor percebeu que era possível começar a realmente cumprir essa mitzvah, preparando as pedras que serão usadas para construir o terceiro templo. E ele explicou que o rabino Moses Ben-Amaimon, a autoridade medieval da Torá, conhecida como Maimonides, ou pela sigla Rambam, ensinou que as pedras para a construção do templo foram cortadas fora do monte do templo e transportadas para o monte do templo. Era proibido usar ferramentas de ferro para formar as pedras. E é claro que era proibido usar ferramentas de ferro em qualquer estágio para formar as pedras do altar. E, à parte, o rabino Lippor já começou a coletar pedras para o altar. O rabino Lippor citou o rabino Tzivi Eudá Kuk, que, em 1937, escreveu um artigo relacionado à visão de Ezequiel do retorno dos judeus a Sião. E o texto de Ezequiel 36, 26, diz E eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha só. Veja bem. Eu vou explicar agora. A construção do templo realmente já começou? Sim e não. Porque, na verdade, o que eles começaram a fazer é prepararem pedras para o início da construção. Pedras que vão formar o altar neste novo templo que será construído. Deixa eu só abrir um parênteses e dizer que nós, os cristãos, temos a nossa concepção de templo. Desde que o Senhor Jesus veio aqui à terra e cumpriu a sua missão e deixou-nos o Espírito Santo, Ele explicou que agora o templo somos nós, que somos habitação do Espírito Santo de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Não. Ele não habita mais em templos de pedra, madeira, gesso ou qualquer material, nem que seja ouro. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas, para os judeus, aqueles que não acreditaram no Messias que já veio, eles estão esperando aí no Messias. Eles acreditam que, para a chegada do Messias, será necessário que haja esse terceiro templo construído. Primeiro foi construído por Salomão, derrubado depois no tempo do exílio babilônico, reconstruído no tempo de Esdras e Nemias, reformado, tornado mais suntuoso no tempo de Herodes, sob o Império Romano, e, novamente, destruído no ano 70, sob o Império Romano também. E agora, em vistas de ser reconstruído novamente. Mas por que é tão importante essa reconstrução do terceiro templo para os judeus? Como eu já disse, eles esperam ainda o Messias, e acreditam que ali que o Messias vai entrar e vai se assentar, para estar regendo as nações. Mas, na verdade, eles estão ou estarão reconstruindo esse templo para a chegada do anticristo. Isto mesmo. Lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que eu vou ler aqui para você, olha só o que diz. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, 1 a 4. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então veja bem, os judeus que não acreditaram em Jesus como Messias estão esperando ainda. Na verdade, eles serão por um tempo enganados pelo anticristo, que já está prestes a aparecer. Na verdade, creio que ele já até existe, já até nasceu, mas ainda não se manifestou. E quando ele se manifestar, esse terceiro templo vai estar construído e ele vai assentar-se ali, recebendo para si, ou querendo receber para si, a adoração como se ele fosse o próprio Deus. E nós sabemos que a reconstrução do terceiro templo ali vai depender de um acordo entre judeus e palestinos. Acordos estes, que também estão sendo viabilizados, e ao que tudo indica, isto ou estas coisas irão acontecer num futuro bem próximo. Isso nos indica que devemos estar preparados sempre, a todo momento, para o fim de todas as coisas que se aproximam. Sabemos que, quando o anticristo se manifestar, e esta é a última condição, o último sinal para Jesus voltar, Paulo fala a respeito de dois últimos sinais, a apostasia dos últimos tempos, que já tem acontecido, e o aparecimento do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Quando todas estas coisas estiverem acontecendo, que nós estivemos durante este período da grande tribulação, aí sim, nós podemos estar atentos, alertas, porque Cristo estará voltando, e aí, então, o fim virá. Que possamos estar preparados, e que possamos estar não alarmados, amedrontados, mas exultando, rejubilando, porque nós sabemos que a nossa redenção está próxima. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo sempre para você os fatos do dia, à luz da palavra de Deus. Se inscreva, curta e compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E aí, Legenda Adriana Zanotto